E a gente fala agora de uma ação da Secretaria de Ordem Pública que, nesta sexta-feira, removeu construções irregulares na zona oeste da cidade. Em Santa Cruz, duas guaritas instaladas ilegalmente em área pública foram removidas. As estruturas eram usadas para fechamento de logradouro público em um local sob influência do crime organizado. Já no bairro de Nhoiaíba, foram demolidas quatro construções irregulares. Trailers utilizados para atividades comerciais que funcionavam sob a passarela da linha do trem também foram removidos durante a operação.